Olha essa menina que eu conheci já faz um mês Foi tão de repente, mas meu coração não esqueceu O seu cheiro grudou na minha mente, o seu batom ficou na minha camisa Agora eu quero ficar perto de você Menina, deixa sua boca encostar na minha Deixa minha mão passar no teu cabelo Deixa a gente se aproximar, entrar na minha vida sem entregar sem medo Deixa sua boca encostar na minha Deixa minha mão passar no teu cabelo Deixa a gente se aproximar, entrar na minha vida sem entregar sem medo Olha essa menina que eu conheci já faz um mês Foi tão de repente, mas meu coração não esqueceu O seu cheiro grudou na minha mente, o seu batom ficou na minha camisa Agora eu quero ficar perto de você Menina, deixa sua boca encostar na minha Deixa minha mão passar no teu cabelo Deixa a gente se aproximar, entrar na minha vida sem entregar sem medo Deixa sua boca encostar na minha Deixa minha mão passar no teu cabelo Deixa a gente se aproximar, entrar na minha vida sem entregar sem medo La, 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 la Obrigado.